Olha uma lua, muita bolinha, mais bolinha, muita bolinha, um chebol azul, aqui, ó, ó. Ah, agora? O que é isso? O que é isso? Ok. Ok. Ah! Estou assim, ó. Shhh. Shhhhh. Shhh. Eee. Ó. Ó, vai ser uma roda, ó. Fui, não, tá, uma môbra aqui. Fui, não, cara. Fui, não, cara. Bota o dedo aqui Bota o dedo aqui Bota aqui Bota Acosta aí Bota Segura Segura aqui assim Segura Vai Segura aqui Tem que segurar aqui Senão Ó Viu? Certa aqui ó Viu? 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 Deixa essa aqui Aperta aqui ó Aperta aqui assim ó Viu? Viu? Finalizando Viu? Vamos lá, Marialba. Ah, yeah! Mostra! ... ... ... ... ... ... ... ... ... Vamos lá, vamos lá. Fala agora, bye! Alô Não, não, não Não? Não Olha lá, olha lá Como é que imita o cachorro? Uau, uau, uau!